Evangelho segundo João capítulo 16 Vamos abrir no Evangelho segundo João no capítulo 16. Agora, essas palavras no capítulo 16 devem ser compreendidas no contexto de que Jesus está no cenáculo com os seus discípulos. Ele disse a eles na ceia do Senhor, Digo-vos que desde agora não beberei deste fruto, David, até aquele dia em que o beba novo convosco no reino de meu Pai. Lemos isso em Mateus 26, 29. Depois da ceia, ele lavou os pés dos seus discípulos, dando a eles o exemplo do que o ministério realmente significa, que significa ser servo. E então, lá no cenáculo, ele fala para eles sobre o lindo relacionamento que eles teriam com o Pai e com o Filho, através do Espírito Santo, e que ele estava prestes para partir, mas ele voltará novamente, e que ele irá para o Pai. E então, eles deixaram o cenáculo. Agora, a cruz está à sua frente. A essa altura, ele sabe disso. Eles não têm certeza, mas Jesus sabe que essa será a sua última chance para falar com eles sobre as coisas que estão em seu coração. E assim, no capítulo 15, em algum lugar entre o cenáculo e o jardim do Getsemane, talvez, enquanto estavam caminhando, Jesus estava conversando com seus discípulos, declarando que ele era a videira verdadeira. O Pai é o lavrador, e que o propósito de Deus para suas vidas era de que dessem frutos. E que o fruto que Deus procura é o amor. Ele quer que nós amemos uns aos outros, como ele nos ama. E essa ênfase em gerar frutos, produzir esse amor de um para com o outro. Agora, no capítulo 16, Jesus disse, Agora, eu estou lhes dizendo isso, Jesus falou, Para que vocês não se escandalizem quando não forem recebidos pelo mundo. É interessante como, de alguma forma, nós somos idealistas em nossas mentes, e estamos inclinados a pensar que se uma pessoa vive uma vida honesta e justa, todo mundo irá respeitá-la e apreciá-la. Mas, se você já leu sobre os aborrecimentos que as pessoas que acham dinheiro e o devolvem, como elas recebem várias correspondências odiosas, ameaçadoras, muitas dessas pessoas tiveram que se mudar de casa. Seus vizinhos estavam completamente bravos com elas por serem honestas. As assediavam moralmente, as chamavam de tolas por causa da sua honestidade. E assim, Jesus disse, Escutem, eu vou lhes contar isso antes que aconteça. Estou contando essas coisas agora para que vocês não se escandalizem, não se ofendam. Versículo 2 Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Ou seja, as pessoas pensarão que estão fazendo um serviço para Deus. E isso era a verdade para o apóstolo Paulo, quando ele era um fariseu zeloso. E enquanto apedrejavam Estevão, Paulo consentia em sua morte. Paulo estava segurando as vestes daqueles que estavam atirando pedras e, sem dúvida, os incentivando a apedrejarem Estevão até a morte. Declarando aos filipenses, no capítulo 3, Paulo disse que perseguir a igreja fazia parte do seu zelo por Deus. Ele pensava que estava fazendo um serviço para Deus. Versículo 3 E isto vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. É interessante que essas pessoas estavam tão mergulhadas nas tradições religiosas judaicas. Jesus falou sobre elas. Elas realmente não conhecem o Pai. E eu acredito que seja possível ficar tão mergulhado nas tradições do cristianismo ao ponto de você não conhecer o Filho. Você sabe tudo sobre as tradições. Você conhece todas as tradições da igreja e você está amarrado e enrolado em tradições. Mas é possível ser muito religioso no sentido cristão, no que diz respeito à frequência na igreja, e ser muito religioso, mas não conhecer Jesus de maneira verdadeira e íntima. E nós temos que nos guardar dessas coisas, para que não fiquemos presos em religião, mas que estejamos apegados a Jesus Cristo, no relacionamento, num íntimo relacionamento com Ele. E muitas vezes, se tornar religioso é uma barreira a esse relacionamento. Que o Senhor nos mantenha abertos. Deus, que o Senhor nos mantenha flexíveis, não rígidos num sistema religioso. Deus, não permita que nós retrocedamos para um sistema religioso e percamos o verdadeiro relacionamento com Jesus. Jesus disse, Versículo 4 Ou seja, Eu estava lá para proteger vocês. Eu estava lá para levar os seus tapas e responder as acusações. Eu não lhes disse isso no começo, porque eu estava com vocês. Mas eu vou embora agora. Vocês vão ficar sozinhos. E eles os perseguirão por causa do meu nome. Por causa do que vocês farão em meu nome. E verdadeiramente, ao lermos o livro de Atos, descobrimos que isso realmente aconteceu. Eles foram perseguidos por causa do nome de Jesus Cristo e pelo seu ministério em nome de Cristo. Versículo 5 E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, Para onde vais? Agora, Jesus disse aos discípulos no capítulo 14, E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. E Tomé disse a ele, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Ele não disse, Para onde o Senhor está indo? Ele apenas disse, Senhor, nós não sabemos para onde você está indo. Nenhum deles perguntou, Bem, Senhor, para onde você está indo? Ele continuava a dizer, Eu estou indo embora. Mas eles não disseram, Para onde o Senhor está indo? E ele disse, versículo 16, Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Ou seja, agora que eu disse que estou para partir, então vocês ficaram todos tristes, mas vocês não me perguntaram, Para onde eu vou? Se eles tivessem perguntado, Para onde você vai? E ficassem sabendo que ele estava indo para o Pai? E é claro, isso é revelado aqui no capítulo 17. Então, eles não ficariam tão tristes, por causa de Jesus. Na verdade, eles ficariam felizes por ele, embora eles provavelmente ficassem tristes, por causa deles mesmos. Versículo 7, Quando Jesus tomou a forma humana, ele também assumiu certas limitações do corpo humano. E uma das limitações de um corpo humano é localização. O seu corpo, por exemplo, pode estar somente em um lugar por vez. Agora, isso é frustrante às vezes. Existem alguns momentos em que eu queria que o meu corpo pudesse estar em dois ou três lugares ao mesmo tempo. Mas, enquanto eu estiver nesse corpo, eu não posso estar em lugares diferentes ao mesmo tempo. Às vezes, o meu corpo está em um lugar e a minha mente em outro. Isso acontece com vocês, às vezes, quando vocês estão me ouvindo. O seu corpo está lá, mas a sua mente não mais. Mas, o corpo está fisicamente limitado. Agora, eles logo serão dispersos. Eles deverão levar o Evangelho para todo mundo. E seria impossível para Jesus estar com todos eles, se ele ainda estivesse no seu corpo. Quando Paulo estava indo para o Chipre e para Éfeso, se o Senhor fosse com Paulo, ele não poderia estar com Pedro e João em Jerusalém. E assim, o fato de que eles deveriam pegar o Evangelho e sair com ele, era necessário que Jesus os deixasse e retornasse para o Pai, de volta ao estado espiritual que não é limitado pelo corpo, para que ele pudesse enviar o Espírito Santo, que pode estar com eles aonde quer que forem, porque ele não está preso a uma localização. E Jesus agora, em espírito, não está preso a um lugar. E então, ele disse aos seus discípulos, Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas é necessário, para que eu esteja com vocês dessa maneira, que eu vá embora, ficar livre das limitações desse corpo. Para que novamente, como Deus, ele possa ser onipresente. E assim, para que o Consolador, o Espírito Santo pudesse vir. Quando eu partir, Jesus disse, Eu o enviarei para vocês. Ele disse, Eu orarei ao Pai, e ele dará um outro Consolador, o Espírito da Verdade, para que ele habite em vocês para sempre. E mais uma vez, aqui, a promessa do Espírito Santo. Versículo 8, E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça, e do juízo. Agora, Jesus, nesse ponto, expande o que ele disse sobre o que seria o Espírito Santo. E para mim, essa ampliação é muito interessante, porque não é, de forma alguma, o que eu pensaria apenas lendo sobre o Espírito, convencendo o mundo do pecado. Quando ele convencer o mundo do pecado, eu penso nas coisas horríveis que os homens estão fazendo. Eu penso nos assassinatos, nas traições, nas mentiras, em todas essas coisas. Mas, Jesus disse, versículo 9, do pecado, porque não creem em mim. Declaração muito interessante essa, porque, você sabe, há apenas um pecado mortal, e esse é o pecado de não crer em Jesus Cristo. Eu não me importo com o que você tenha feito. Não é necessário que eu saiba o que você fez, o que o seu passado esconde. Eu sei disso, que o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, limpa o homem de todo o pecado, não importa o que seja. Há apenas um pecado, que condena o homem, quando este estiver diante de Deus, e é o pecado de não ter crido em Jesus Cristo. O Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, porque não creram em mim. Lá no capítulo 3 de João, nos versículos 17 e 18, Jesus disse para Nicodemus, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Mas isso não porque este homem é um trapaceiro, um ladrão, um adúltero, um assassino. Ele já está condenado por não ter crido no Filho unigênito de Deus. Essa é a condenação. A luz veio ao mundo, mas os homens não vieram para a luz. E então Deus o julgará, porque você não criou na sua provisão para a sua salvação através de Jesus Cristo. Ele testificará da justiça. Agora, me parece que o testemunho de justiça estaria dizendo para nós, este é o caminho que uma pessoa deveria andar. Você deveria andar em amor. Você deveria andar na verdade. Você deveria andar em misericórdia. Você deveria andar em honestidade. E todas essas coisas nos mostrando o caminho e o relacionamento correto que devemos ter uns com os outros, testificando ou convencendo o mundo da justiça. Mas Jesus disse, versículo 10, da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Essa declaração é muito interessante. O que Jesus quer dizer com isso é que nós temos muitas normas diferentes de justiça estabelecida pelos homens hoje. E mesmo dentro do corpo da igreja, há normas diferentes de justiça. Em algumas igrejas, é muito errado para uma mulher usar qualquer tipo de maquiagem ou até mesmo ter uma aparência digna. E eu fico feliz por não ser de uma dessas igrejas. Mas para eles, essas coisas não são justas. Os homens se vestem de maneira bem chamativa, mas eles tentam colocar as mulheres com roupas bem monótonas e pouco atrativas, com um coque bem grande no cabelo. E isso para eles é justiça. É interessante para mim que, no geral, aqui nos Estados Unidos, as igrejas se opõem a qualquer bebida alcoólica. Eu, pessoalmente, também sou. Mas, na Suécia, os cristãos de lá não têm nenhum problema em beber cerveja. E quando nós estávamos lá e saímos para jantar com os pastores, eles sempre diziam Você quer uma cerveja? E eu sempre ficava chocado com isso. Mas alguns deles ficavam bastante chocados porque a minha esposa bebia café. Meu irmão, nós vamos orar por vocês. Que mau testemunho a sua mulher bebendo café. Isso enquanto eles bebiam as suas cervejas. O que eu quero dizer é que há diferentes normas de justiça que frequentemente são culturais. A moral de uma determinada sociedade e os padrões de justiça estabelecidos por homens são geralmente padrões de comparação. Quando eu penso num padrão de justiça, eu olho em volta e digo Hum, eu sou melhor do que ele. Eu não faria isso. E ao olhar para as falhas dos outros, eu posso, às vezes, me sentir muito presunçoso, hipócrita. Pai, eu te agradeço por não ser como os outros, porque eu não faço as coisas que eles fazem. Mas Jesus disse, Vocês erram quando vocês se comparam com homens. Porque não me importa quão justo você é ou quão justo eu sou, a menos que a sua justiça exceda aquela dos fariseus e escribas. Nós não entraremos no reino dos céus. E em relação à justiça exterior e em relação à justiça de acordo com a lei, eles estavam muito longe de qualquer coisa que tenhamos sonhado ser. Porque eles praticaram por toda a vida tentando obedecer os pontos da lei, interpretando-os e obedecendo os pontos da lei. E o apóstolo Paulo pode testificar sobre a sua própria experiência como fariseu, sobre a sua justiça que está na lei. Ele disse, Eu era irrepreensível. Mas Jesus disse, Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Lemos isso em Mateus 5, no versículo 20. Vocês não sabem que isso afetou muito a cabeça dos discípulos e fez com que eles dissessem, Então, qual o propósito de tudo isso? Vamos voltar a pescar de novo. A gente nunca vai conseguir passar eles. Eu desisto. Se você acha que isso é duro, Jesus terminou essa mensagem dizendo, Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Eu odeio admitir, mas eu não sou perfeito. E vocês não têm que aceitar apenas a minha palavra para crer nisso. A minha vida alegremente confirmará isso. Agora, se a minha justiça deve exceder as dos escribas e fariseus, se eu não posso criar um padrão ao olhar para os homens, onde está o padrão para a justiça que Deus vai aceitar? Se ele não vai aceitar o rígido padrão dos escribas e fariseus, que padrão ele vai aceitar? Jesus disse, O Espírito Santo convencerá o mundo da justiça porque eu vou para o Pai. Agora, Jesus, ascendendo ao céu para encontrar o Pai, o Espírito Santo testifica com isso, que é a justiça que Deus pode aceitar. portanto, a justiça que excede aquela dos escribas e fariseus é a justiça de Jesus Cristo, que é dada a nós pela fé nele. E assim, quando Paulo falou sobre a justiça da lei, irrepreensível, ele então disse, Mas o que para mim era ganho, reputeio, perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Lemos isso em Filipenses 3, versículo 7 ao 9. A justiça que excede aquela dos escribas e dos fariseus é a justiça que o Pai aceitará. Se eu quiser que o Pai me aceite, se eu quiser entrar no reino dos céus, eu devo entrar pela justiça de Jesus Cristo, nada menos do que isso. Agora, para o moralista, de uma vez por todas, não importa quão moral, honesto, boa pessoa, benevolente, caridoso você possa ser, você não vai conseguir sozinho. Todos nós precisamos de Jesus Cristo, todos nós precisamos crer nele. se eu acreditar nele, os meus pecados são perdoados, eu não estou mais condenado. Ao crer nele, eu agora tenho a justiça de Cristo imputada em mim. Jesus disse, versículo 11, e do juízo. Agora, nós lemos em Apocalipse que tem um julgamento diante de um grande trono branco, onde Deus se assenta para julgar o mundo. e nós lemos lá em Apocalipse 20, versículo 12 ao 14, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Existe o trono do julgamento de Cristo, diante do qual todos os cristãos terão que aparecer para receber as coisas feitas em seus corpos, sejam boas ou más, onde as nossas obras serão julgadas pelo fogo e seremos recompensados por aquilo que permanecer, quaisquer que forem as obras. Lá, a intenção dos corações será testada. Jesus disse, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens para ser desvistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Se você está apenas fazendo isso como um show para as pessoas olharem para você e dizer, olha, ele não é maravilhoso, ele não é tão bom, e se este é o seu motivo, aqueles elogios e aplausos que você recebeu dos homens, estas são as únicas recompensas que você receberá. Nós devemos fazer as nossas obras de justiça diante de Deus, tentando não chamar a atenção para nós mesmos. Lemos em Mateus 5, versículo 16, assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E então, todos nós estaremos diante do trono do julgamento de Cristo e lá seremos recompensados pela forma que corremos a corrida. Mas este não é o julgamento que o Espírito Santo está falando. Jesus disse e do juízo, versículo 11, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Interessante isso. Ele não fala sobre o nosso julgamento, mas ele fala sobre o julgamento do príncipe deste mundo. E onde o príncipe deste mundo foi julgado? Ele foi julgado sobre a cruz. Paulo nos diz em Colossenses no capítulo 2 que Jesus despojou os principados e potestades que são classificações de espíritos malignos. Ele os despojou lá na cruz, promovendo uma exibição aberta da sua vitória, triunfando sobre eles através da cruz. Portanto, não permita que ninguém o julgue. O príncipe deste mundo já foi julgado. Lá na cruz, Cristo derrotou Satanás. Satanás tem um poder tremendo. Quando Deus criou o mundo e colocou o homem nele, Deus deu ao homem o domínio sobre o mundo. Deus disse para Adão domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Nós lemos isso no primeiro capítulo de Gênesis no versículo 26 Mas o homem no jardim do Éden entregou a terra para Satanás e assim o homem não era mais o governante do mundo mas Satanás se tornou o governante do mundo. E nós vemos hoje as consequências desastrosas do reinado de Satanás nas guerras no sofrimento todas essas coisas são as consequências desastrosas de Satanás E nós oramos venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu Mas você não vê isso ainda Em Hebreus nós lemos que Deus sujeitou todas as coisas a Jesus mas ainda não vemos todas as coisas sujeitadas a Ele Nós ainda vemos um mundo em rebeldia contra Deus e ainda vemos o fruto dessa rebelião neste mundo que vivemos Mas um dia pela graça de Deus nós viveremos num mundo que Deus planejou E há descrições maravilhosas deste mundo no Velho Testamento onde o leão se deitará com um cordeiro e uma criança os guiará e desertos florescerão como uma rosa e haverão riachos nos desertos e rios em lugares secos e o paralítico pulará de alegria e o mudo cantará louvores a Deus e o cego contemplará a glória do nosso Senhor Não haverá mais enfermidades porque as velhas coisas passarão e tudo se fará novo e não haverá mais dor ou sofrimento pois veremos o mundo em harmonia com Deus e vocês verão o mundo como Deus o planejou e quer que ele seja na verdade Mas agora nós vemos um mundo em rebeldia e vemos os homens sob o controle de Satanás A Bíblia nos diz que Satanás os tornou cativos mesmo contra suas vontades Paulo disse em 2 Timóteo no capítulo 2 no versículo 26 desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade dele estão presos Paulo nos diz que o Deus deste século cegou seus olhos para que não enxerguem a verdade existem pessoas hoje que não podem ver a verdade elas estão atadas pelo poder de Satanás elas estão cegas por causa dele nós vemos os homens sendo escravos da corrupção escravos do pecado nós o vemos mantendo os homens sob o seu poder e temos visto as tentativas frustradas do homem de se libertar a si mesmo do poder das trevas agora o Espírito Santo está convencendo o mundo do pecado da justiça e do juízo porque o príncipe desse mundo foi julgado o que isso significa é que você não tem que ficar sob o poder de Satanás você não tem que ser escravo da corrupção mas por causa da cruz de Jesus Cristo a sua vitória sobre Satanás lá na cruz pode se tornar a sua vitória aqui e através do poder de Jesus Cristo você pode ter uma vitória completa e poder sobre o mundo a carne e sobre o diabo você não tem que permanecer sob o seu poder na verdade o que Satanás tem hoje ele o tem pelo o que é chamado de autoridade e poder usurpados não é dele de verdade ele ainda o está usurpando você se lembra que quando Deus rejeitou a Saul como rei de Israel por causa da sua desobediência Deus disse a Samuel até quando você se lamentará por Saul sigamos em frente vá para a casa de Jessé e unja um dos seus filhos para ser rei sobre Israel e assim Samuel foi escondido até a casa de Jessé por medo de Saul e ele disse a Jessé traga os seus filhos até a minha presença e o seu primeiro filho Eliabe veio ele um cara grande bonito e Samuel pensou ah tudo bem então este é certamente aquele que o senhor escolheu como rei e Deus disse a Samuel Samuel não olhe para a aparência eu olho para o coração Eliabe não é o escolhido então um por um dos filhos de Jessé marcharam até Samuel e para cada um o senhor disse não finalmente Samuel virou e disse a Jessé você não tem nenhum outro filho ah sim eu tenho mais um mas ele é apenas um menino ele está cuidando das ovelhas mas então mandem o chamar e quando Davi veio esse garoto o ruivo o senhor disse a Samuel este é o escolhido e ele então pegou o seu óleo e o despejou sobre a cabeça de Davi e o ungiu como o rei de Israel agora para Deus Davi era o rei Deus o ungiu como o rei entretanto Saúl não acreditou nisso e nós lemos nos outros capítulos como Saúl fez o seu melhor para destruir a Davi e permanecer no reinado que Deus havia tirado dele lemos em 1 Samuel capítulo 15 versículo 23 por quanto tu rejeitaste a palavra do senhor ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei disse o profeta para ele mas Saúl fez o melhor que pôde pela força para segurar o que Deus havia tirado dele agora o mesmo é verdade na vida das pessoas Jesus morreu pelo mundo mas Satanás ainda segura pessoas sob o seu poder mas ele é como Saúl este é um poder usurpado não é mais um poder legal um poder legalmente dele Jesus os comprou comprou vocês pelo seu sangue e por isso nós podemos entrar naquela vitória de Jesus sobre Satanás e nós podemos também fazer essas declarações para as vidas que Satanás está segurando para que possamos tirá-las do cativeiro do inimigo e eu posso trazer essas pessoas diante do Senhor caso a caso e eu posso dizer Senhor eu clamo pelo poder de Jesus Cristo e da sua vitória sobre o poder de Satanás que os está prendendo e cegando Senhor liberte-os do poder do inimigo e dessa cegueira agora eu não posso salvá-los através das minhas orações mas eu posso pelo menos trazê-los a liberdade de escolha nós falamos sobre liberdade moral mas isso é quase inadequado de se dizer não há como se dizer que um pecador é um agente com liberdade moral de escolha ele é a pessoa mais aprisionada no universo os seus olhos estão cegos e ele está sendo preso pelo poder de Satanás como você pode dizer que ele tem liberdade moral de escolha ele é um escravo da tirania eu posso torná-lo uma pessoa com liberdade moral de escolha através da oração eu posso quebrar o cativeiro que é mantido pelo poder de Satanás e através da oração eu posso abrir os seus olhos para a verdade a esse ponto sendo um ser com liberdade moral ele então pode escolher sem que a obra opressiva de Satanás segue os seus olhos e perverta a sua lógica então este é o verdadeiro sentido da oração pelo pecador para libertá-lo da escravidão de Satanás porque Satanás foi julgado na cruz e ele não tem mais direito nenhum sobre essas pessoas e nós podemos clamar a vitória de Cristo sobre vida após vida libertando-as da escravidão das trevas Jesus disse versículo 12 ainda tenho muito que vos dizer mas vós não o podeis suportar agora eles não estavam preparados para isso versículo 13 mas quando vier aquele espírito de verdade ele vos guiará em toda a verdade porque não falará de si mesmo Jesus estava falando aqui do espírito santo ele declara que ele nos guiará em toda verdade e ele não falará de si mesmo versículos 13 e 14 mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir ele me glorificará e então o ministério do espírito santo não é o de exaltar a si mesmo e eu acho que quando nós como igreja começamos a dar uma super ênfase para o espírito santo e para as experiências espirituais estamos fazendo o contrário do que Deus quer porque o próprio espírito santo foi enviado para dar ênfase a Jesus Cristo ele não fala de si mesmo mas ele glorifica e busca glorificar a Jesus Cristo ele anunciará o que há de vir o apóstolo paulo era dirigido pelo espírito santo no seu ministério e o espírito santo lhe mostrava as coisas que iriam acontecer na sua vida eu tenho tido experiências maravilhosas do espírito santo revelar para mim o que Deus tem para mim e os seus anunciará as coisas que hão de vir e glorificará a Jesus Cristo versículo 14 porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar em outras palavras ele receberá de mim e revelará para vocês versículos 15 e 16 tudo quanto o pai tem é meu por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar um pouco e não me vereis e outra vez um pouco e ver me e por quanto vou para o pai Jesus está falando sobre a cruz e sobre a sua morte um pouco e não me vereis e outra vez um pouco e ver me e por quanto vou para o pai versículos 17 e ver me e e por quanto vou para o pai diziam pois que quer dizer isto um pouco não sabemos o que diz eu não sei o que ele está dizendo versículos 19 e 20 conheceu pois Jesus que o queriam interrogar e disse lhes indagais entre vós acerca disto que disse um pouco e não me vereis e outra vez um pouco e vermiês na verdade na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis e o mundo se alegrará e ele estava falando de novo sobre a sua crucificação vocês vão chorar vocês vão se lamentar e o mundo se alegrará versículo 20 ainda e vós estareis tristes mas a vossa tristeza se converterá em alegria você consegue imaginar a alegria que foi naquela manhã de páscoa a ressurreição quando eles viram o senhor ressurreto as suas tristezas se converteram em alegria versículo 21 a mulher quando está para dar a luz sente tristeza porque é chegada a sua hora mas depois de ter dado a luz a criança já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo então Jesus usa isso como uma ilustração daquilo que ele vai passar a angústia em sua alma a angústia da cruz mas para que os homens nasçam para o reino toda a dor e sofrimento e tudo isso é rapidamente esquecido quando você é engolido pela alegria do nascimento de uma criança você esquece tudo dizem que essa é uma das piores dores e uma das mais fáceis de se esquecer uma criança nasce para o reino nós lemos em hebreus 12 versículo 2 Jesus autor e consumador da fé o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz desprezando a afronta e assim ele está falando sobre si mesmo sobre a angústia que havia de passar mas pela alegria daqueles que haveriam de nascer para o reino ele estava disposto a passar por isso versículo 22 assim também vós agora na verdade tendes tristeza mas outra vez vos verei e o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém vô-la tirará vocês vão passar por esse período de tristeza mas como vocês se alegrarão porque eu os verei novamente versículo 23 e naquele dia nada me perguntareis na verdade na verdade vos digo que tudo quanto pedir diz a meu pai em meu nome ele vou-lo há de dar vocês não tem que pedir para mim as suas orações devem ser para o pai elas devem ser em nome de Jesus Cristo e as nossas orações hoje devem realmente ser dirigidas ao pai em nome de Jesus versículo 24 até agora até agora nada nada pediste em meu nome pedi no grego pedi está no imperativo por favor peçam insistentemente versículo 24 ainda e recebereis para que o vosso gozo se cumpra então o senhor está dizendo se vocês pedirem em meu nome vocês receberão e através dessa vida de oração recebendo isso traz tamanha alegria para a vida do crente versículo 25 ao 27 e disse-vos isto por parábolas chega porém a hora em que não vos falarei mais por parábolas mas abertamente vos falarei acerca do pai naquele dia pedireis em meu nome e não vos digo que eu rogarei por vós ao pai pois o mesmo pai vos ama visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus então portanto a nossa oração deve ser dirigida ao pai nós temos acesso direto ao pai que nós nos aproximemos então com ousadia do trono da graça para apresentarmos as nossas necessidades diante de Deus no nome de Jesus eu posso ir até o pai mas mesmo assim eu temo e tremo por aqueles que pensam que tem acesso direto ao pai longe de Jesus Cristo eles perderam a noção da santidade de Deus o povo judeu diz hoje nós não precisamos de Jesus nós podemos ir diretamente ao pai eles esquecem que os seus pais não entravam diretamente na presença do pai mas eles iam com base em muitos sacrifícios através dos sacerdotes e os sacerdotes iam ao pai por eles Jesus disse eu não vou dizer que vou pedir ao pai por vocês vocês podem ir diretamente ao pai se eu puder ir diretamente ao pai então com certeza eu não preciso ir até Maria para ela pedir para Jesus para ele ir ao pai por mim ou qualquer outro santo essas orações para Maria e santos são um dogma e uma tradição sem fundamentação bíblica na verdade eu até hesitaria em fazer isso porque Jesus mesmo disse quem é a minha mãe ele disse isso quando Maria estava do lado de fora e não conseguia entrar para ver Jesus por causa da multidão então ela mandou um recado e disse diga ao meu filho que eu estou aqui fora que a sua mãe está do lado de fora com os irmãos dele e Jesus quando lhe deram um recado a sua mãe está lá fora e ela quer você Jesus disse quem é a minha mãe quem é o meu irmão agora se eu fosse até Maria no céu e dissesse querida Maria interceda por mim e Jesus diria então quem é minha mãe eu estaria com problemas eu não tenho que passar pela Maria eu posso ir diretamente ao pai através de Jesus no nome de Jesus versículo 28 saí do pai e vim ao mundo outra vez deixo o mundo e vou para o pai que lindo isso eu vim do pai eu vim ao mundo e nós lemos em Filipenses 2 versículo 6 Paulo diz que sendo em forma de Deus Jesus Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus também lemos em João 1.1 no princípio era o verbo João 1.14 e o verbo se fez carne e habitou entre nós eu vim ao mundo o mundo foi feito por ele mas o mundo não o reconheceu ele veio para o que era seu e os seus não o receberam mas eu vou voltar agora para o pai Jesus disse vocês não me perguntaram para onde eu estou indo e agora Jesus está dizendo para eles eu estou indo de volta para o pai versículos 29 e 30 disseram-lhe os seus discípulos eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue por isso cremos que saíste de Deus eles estavam se perguntando o que Jesus está falando com vocês me verão por pouco tempo e então Jesus disse por que vocês estão se perguntando sobre o que eu estou falando quando eu digo isso e eles falaram nós não sabemos o que está acontecendo e você nem mesmo precisa que façamos a pergunta versículos 31 e 32 respondeu-lhes Jesus credes agora eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos cada um para a sua parte e me deixareis só e aqui eles estão afirmando senhor nós acreditamos e Jesus disse bem sim mas em pouco tempo vocês serão dispersos a fé de vocês será grandemente testada e vocês me deixarão sozinho e Jesus disse versículos 32 e 33 mas não estou só porque o Pai está comigo tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo então Jesus disse eu estou lhes dizendo essas coisas porque eu quero que vocês tenham paz no mundo vocês terão aflições agora ele não está dizendo aqui que a igreja passará pela grande tribulação e há uma diferença enorme entre a tribulação que eu experimento como filho de Deus e a tribulação que o mundo vai experimentar por causa de sua rebeldia contra Deus no mundo vocês terão aflições por quê? porque vocês não são do mundo onde a tribulação começa contra o filho de Deus ela vem de Satanás do próprio mundo qual é a origem da grande tribulação? a sua origem vem de Deus ao vir julgar o mundo por rejeitarem o seu filho então há uma enorme diferença entre a tribulação que a igreja enfrenta no mundo e a grande tribulação que o mundo enfrentará quando Deus remover os seus fiéis remanescentes do mundo e então começará a julgar o mundo pela rejeição do seu filho Evangelho segundo João capítulo 17 versículo 1 Jesus falou assim e levantando seus olhos ao céu agora Jesus já havia terminado com seus discípulos e ele se volta para o pai agora ele disse eu não estou sozinho o pai está comigo e consciente sobre o pai ele agora oferece o que deveria ser chamado de oração do senhor porque é realmente a oração do senhor ele deu aos discípulos o modelo de oração que é frequentemente chamado de oração do senhor e levantando seus olhos ao céu versículo 1 ainda e disse pai é chegada a hora quando ele começou o seu ministério em Caná da Galileia e Maria veio a ele e disse filho o vinho acabou ele disse para sua mãe o que tenho eu contigo a minha hora ainda não é chegada e por toda sua vida ele estava consciente do seu movimento em direção a uma hora definida e esse sempre foi desde o início do seu ministério o movimento era em direção dessa hora muitas vezes nós lemos pois a sua hora ainda não era chegada ele sempre estava consciente da hora que estava por vir e agora ela chegou e ele declara pai é chegada a hora versículo 1 ainda glorifica a teu filho para que também o teu filho te glorifique a ti a hora é chegada mas agora o filho será glorificado vai ser glorificado ao ser levantado sobre a cruz e assim aqui Jesus está falando com o pai sobre a cruz dizendo vamos seguir com isso glorifique o seu filho para que ele na cruz e através da cruz possa glorificar a Deus versículo 2 assim como lhe deste poder sobre toda a carne para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste como o pai é glorificado é glorificado por Jesus dar a vocês vida eterna a cidadania para o reino celestial pai é chegada a hora agora glorifica a mim permita que eu vá e carregue a cruz permita-me morrer para que através da minha morte eu possa conceder vida eterna para aqueles que crerem tantos quantos o senhor me deu versículos 3 e 4 e a vida eterna é esta que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste eu glorifiquei te na terra tendo consumado a obra que me deste a fazer Jesus disse que ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido e agora ele declara que a sua obra está consumada na cruz ela foi completa ele clamou suas últimas palavras antes de entregar o seu espírito ao pai ele disse está consumado o que a obra da redenção para o homem o caminho de volta a Deus está completo o homem não tem mais que viver separado de Deus o homem pode agora caminhar em comunhão e intimidade com o pai novamente a sua obra de redenção está consumada a provisão para o pecado do homem está feita e aquilo que tem separado o homem de Deus foi colocado para fora e o homem pode viver em comunhão com Deus versículo 5 e agora glorifica-me tu ó pai junto de ti mesmo com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse e aqui nós estamos prosseguindo primeiro ele estava falando sobre a cruz e agora ele está falando sobre a glória no reino celestial pai a obra está consumada eu vou para a cruz está consumado glorifique a mim com a glória que eu tinha contigo antes da criação do mundo aquele que está desde o início com Deus e não pensou em ser igual a Deus pai eu quero retornar aquela glória que eu tinha com você antes que o mundo existisse eu tenho manifestado seu nome aos homens que do mundo me deste eles eram seus e o Senhor me deu para mim e eles guardaram a sua palavra e agora o que Jesus quer dizer com isso versículo 6 manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste Deus não é o seu nome Deus é a sua designação Senhor não é o seu nome este é o seu título o seu nome é Yahvé ou Jeová e como Jesus manifestou o seu nome o próprio nome de Jesus é uma contração da palavra hebraica Yoshua ou Jeoshua que significa Jeová é salvação Jesus disse eu manifestei o seu nome ele carregou o nome do Deus eterno o nome Yeshua Jeová é salvação manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste versículo 6 ao 8 eram teus e tu nos deste e guardaram a tua palavra agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti porque lhes dei as palavras que tu me deste e eles as receberam e tem verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste e então na primeira parte da oração de Jesus ele está orando por essa pequena companhia de crentes os discípulos que estavam com ele e nessa primeira parte sua oração está centrada neles tu os deste para mim eu manifestei o teu nome para eles eles são teus mas tu os deste para mim e eu dei a eles a tua palavra e as coisas estão agora completas porque eles creem que tu me enviou versículo 9 eu rogo por eles não rogo pelo mundo a essa altura ele não está orando pelo mundo ele está orando por esse grupo especial os discípulos versículos 9 e 10 mas por aqueles que me deste porque são teus e todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas e neles sou glorificado ah para que Cristo seja glorificado Paulo disse no meu corpo seja na vida ou na morte e este deveria ser o desejo de cada um de nós que Deus glorifique o teu filho através de mim eu sou glorificado neles Jesus disse versículo 11 e eu já não estou mais no mundo mas eles estão no mundo e eu vou para ti pai santo guarda em teu nome aqueles que me deste agora ele mesmo o próprio Jesus entrega a guarda das suas vidas ao próprio pai pai santo guarda em teu nome aqueles que me deste que oração de intercessão mais linda essa ela nos permite saber um pouquinho sobre o que está acontecendo no céu a bíblia diz quem é que condena pois é Cristo quem morreu ou antes quem ressuscitou dentre os mortos o qual está à direita de Deus e também intercede por nós lemos isso em romanos 8 versículo 34 e em hebreus 7 25 nós lemos também portanto pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus vivendo sempre para interceder por eles e esse é um bom exemplo do ministério de intercessão de Jesus ao vermos ele orar ao pai pelos seus discípulos e que oração fabulosa pai santo guarda em teu nome aqueles que me deste versículo 11 ainda para que sejam um assim como nós e essa foi a oração pelos seus discípulos pela unidade senhor que eles sejam um e ao lermos essa oração de Jesus e temos quase a sensação de estarmos bisbilhotando a oração de Jesus você se sente até um pouco sem graça e um pouco envergonhado porque este é um momento tão íntimo e pessoal onde ele derrama o seu coração para o pai é algo absolutamente lindo e eu amo meditar aqui no capítulo 17 de João lendo essa oração de Jesus pelos seus discípulos e mais adiante por mim qual é a sua oração por ele que eles sejam um versículo 12 estando eu com eles no mundo guardava-os em teu nome tenho guardado aqueles que tu me deste e nenhum deles se perdeu senão o filho da perdição para que a escritura se cumprisse eu os guardei pai todos menos um o filho da perdição este é o título dado a Judas Iscariotes uma outra vez nós lemos o mesmo título sendo dado ao anticristo ele é chamado de filho da perdição existem alguns que acreditam que Judas Iscariotes será o anticristo há indicações dessa possibilidade essa é a indicação mais forte o argumento mais forte que podem apresentar o fato de ambos serem chamados de filho da perdição eu pessoalmente não acredito que Judas Iscariotes seja o anticristo mas há essa possibilidade e eu não nego essa possibilidade de verdade se você quiser dizer sim ele é eu não vou discutir com você porque eu não sei eu não sinto que ele seja o anticristo eu sinto que há evidências que apontam para outra pessoa mas eu não discutiria com você e eu diria bem é possível que você esteja certo porque é possível que você esteja certo na verdade é possível que Judas Iscariotes possa ser um anticristo e isso porque ambos são chamados de filho da perdição Jesus disse versículo 13 mas agora vou para ti e digo isto no mundo para que tenham a minha alegria completa em si mesmos e aqui Jesus está falando sobre a sua alegria bem diante da cruz para que tenham a minha alegria completa em si mesmos Jesus disse a minha paz vos dou não como o mundo a dá nós temos a sua paz nós temos a sua alegria nós temos o seu amor essas são aquelas coisas que ele transmite para nós nenhum outro sistema religioso faz isso Buda não disse eu dou o meu amor para vocês permaneçam no meu amor ele não poderia dizer isso mas Jesus sim e ele está dizendo veja essa é a minha alegria se cumprindo em vocês e assim esta é a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento que guarda os nossos corações e as nossas mentes a sua paz o seu amor a sua alegria eu não posso cumprir em mim mesmo essa ideia divina Deus quer que eu ame como ele amou e eu não consigo mas eu posso ser um instrumento pelo qual o seu amor pode fluir Deus quer que eu tenha a sua paz mas eu fico perturbado e eu não consigo de mim mesmo ficar num estado calmo mas eu venho experimentando essa gloriosa paz de Jesus Cristo no meio das situações mais difíceis nas situações mais tensas de repente essa paz de Cristo simplesmente vem e enche o meu coração e a minha vida e fica tudo bem eu sei que nós ficaremos bem tudo vai dar certo porque a paz de Cristo acabou de encher a minha vida e de novo eu digo essa alegria que é indescritível é cheia de glória essa alegria de ver o trabalhar de Deus a minha alegria completa em si mesmos versículos 14 e 15 deles a tua palavra e o mundo os odiou porque não são do mundo assim como eu não sou do mundo não peço que os tires do mundo às vezes eu olho para o que está acontecendo e eu vejo a deterioração da nossa nação e vejo os impostos subindo e vejo a tentativa das escolas e do governo de separar totalmente a ideia de Jesus Cristo da vida pública e eu vejo as decisões dos tribunais e eu vejo claramente tantas iniquidades e eu pego o meu atlas e começo a procurar por alguma ilha no oceano pacífico e eu sonho em vender tudo e apenas dizer vamos embora eu achei essa ilha no sul do pacífico ela não é habitada mas tem muita água potável ar puro e nós podemos ir para lá e construir um novo mundo uma nova sociedade e lá podemos começar de novo da mesma maneira que os nossos antepassados fizeram quando vieram para os Estados Unidos mas Jesus disse pai eu não peço que os tires do mundo e isso significa que eu tenho que ficar por aqui versículo 15 mas que os livres do mal não os tire do mundo pai mas os livre do mal o cristão é como um navio feito para flutuar sobre a água enquanto estiver flutuando sobre a água está tudo bem o único perigo é quando você tem água dentro do navio o navio deve estar na água mas se você tiver água no navio você está encrencado o cristão é feito para viver no mundo mas se você começar a trazer o mundo para dentro do cristianismo você tem problemas porque ao mesmo que ter água dentro do navio você vai afundar e assim pai eu não peço para que os tire do mundo mas que os guarde do mundo que oração mais linda é essa Deus me guarde do mundo as pressões às vezes são tão grandes para nós se conformarmos ao mundo aos padrões mundanos nos acusam de todo tipo de coisa mas Deus nos guarde do mundo versículos 16 e 17 não são do mundo como eu do mundo não sou santifica-os na tua verdade ou seja separe-os e a palavra santificar significa separar ser separado separe-os pai através da tua verdade versículo 17 ainda a tua palavra é a verdade livre-os do mal senhor separe-os do mundo pai através da tua verdade porque a tua palavra é a verdade versículo 18 ao 20 assim como tu me enviaste ao mundo também eu os enviei ao mundo e por eles me santifico a mim mesmo para que também eles sejam santificados na verdade e não rogo somente por estes muito bem agora ele está expandindo a sua oração além dos seus discípulos que estavam com ele naquele momento ele expande isso para mim e para você e agora nós entramos nesse lindo lugar eu tenho vontade de tirar os meus sapatos eu estou em terra santa porque o meu senhor agora intercede por mim e o que ele ora por mim e não rogo somente por estes versículo 20 mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim eu passei a crer em Jesus Cristo através da palavra através das palavras do novo testamento e porque eu passei a crer em Cristo através da palavra eu sou incluído nessa oração que Jesus estava oferecendo ao pai aqui em João 17 e o que ele pede em sua oração por mim e por você mais uma vez versículo 21 para que todos sejam um como tu ó pai o és em mim e sejam um em nós para que o mundo creia que tu me enviaste a oração de Jesus pela igreja é a de unidade para que sejamos um e eu penso como é trágico e que testemunho pobre nós damos ao mundo por sermos uma igreja tão dividida e fraturada agora isso não é uma acusação contra denominações eu vejo propósito nas denominações eu não tenho problemas com isso o único problema que eu tenho é quando as pessoas ficam bairristas quando elas não conseguem enxergar a igreja como um todo e também todo o corpo de Cristo mas elas enxergam somente os seus pequenos segmentos e excluem o resto isso é contrário a oração de Cristo uma pessoa trouxe uma carta a minha atenção essa semana que recebeu do pastor a Calvary Chapel ele dizia na carta esse nome nem existe na bíblia por isso é um pecado você ir para uma igreja com esse nome e eu posso provar para você na bíblia que é pecado ir para uma igreja que não seja chamada de igreja de Cristo e quando eu estava lendo essa carta o meu coração doía por causa da pequenez por causa da miopia ele na verdade estava indo contra a própria oração de Cristo quando ele estava orando senhor que eles sejam um que deus nos liberte desse separatismo tão limitado do tipo que dizemos ah eu sou da Calvary Chapel que nós não nos identifiquemos com um tipo de sistema específico ou qualquer outra coisa mas que nós nos identifiquemos apenas com o corpo de Cristo e possamos dizer eu sou um filho de Deus eu sou cristão que essa seja a nossa identidade e se alguém disser bem eu sou cristão louve ao senhor eu também sou um com você mas eu sou batista eu não me importo eu sou presbiteriano eu não me importo você ama o senhor então somos um divisões podem acontecer mas que Deus nos ajude a não sermos parte delas quando elas acontecerem se as pessoas querem se dividir isso é problema delas Deus nos ajude a não nos tornarmos parte de uma divisão do corpo de Cristo porque quando seu corpo está dividido ele é quem sangra eu não quero ir contra a oração de Cristo para minha vida de jeito nenhum eu quero ser capaz de aceitar como irmãos em Cristo qualquer um que verdadeiramente recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e eu não me importo se eles batizam de frente ou de trás ou se é por aspersão ou imersão eu não quero causar divisão sobre esses assuntos e é trágico as coisas que têm dividido a igreja de Jesus Cristo as divisões que acontecem e as pessoas envolvidas nisso estão sendo contrárias aquilo que Jesus orou por quando um membro sofra nós também soframos com ele quando um membro é exaltado nós também sejamos exaltados com ele para que nós não fiquemos enciumados porque ouvimos que uma comunidade aqui perto está crescendo rapidamente e que eles têm isso e aquilo que Deus nos ajude nos guarde de ficarmos falando mal do corpo de Cristo porque eles não se dão com a gente Senhor nós vimos alguns expulsando demônios e eles não quiseram vir conosco e por isso nós os paramos e Jesus disse não vocês não deveriam ter feito isso se eles estão fazendo isso no meu nome eles não podem estar falando contra mim Senhor eles não quiseram nos receber lá você quer que peçamos fogo do céu para destruí-los e ele disse espere um pouco vocês não compreendem a natureza que vocês deveriam ter e então a oração de Jesus é que sejamos um versículos 22 e 23 e eu dei-lhes a glória que a mim me deste para que sejam um como nós somos um eu neles e tu em mim para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim Jesus está dizendo que esta unidade deve servir de testemunho para o mundo para que o mundo possa crer que tu enviaste a mim e eu acredito que existem muitas pessoas que foram afastadas de Jesus Cristo por causa desse terrível espírito de separação que existe no cristianismo conforme as pessoas armam as suas barreiras denominacionais e se confinam nelas e as lutando e competindo com ela mesmo elas veem a amargura que surge e a igreja deixa de dar o testemunho que Jesus queria que nós dessemos versículo 24 pai aqueles que me deste quero que onde eu estiver também eles estejam comigo para que vejam a minha glória que me deste porque tu me amaste antes da fundação do mundo ou seja pai aqueles que tu me deste eu quero que eles estejam comigo para que me vejam na minha glória como eu anseio ver Jesus na sua glória como eu anseio por vê-lo sentado lá sobre o trono no seu estado glorificado como eu desejo fazer parte daquele grupo no livro de apocalipse que canta digno é o cordeiro porque foi morto e com seu sangue nos resgatou de todas as nações tribos línguas e povos e nos fez reis e sacerdotes a Deus e nós reinaremos com ele sobre a terra digno é o cordeiro de receber glória honra domínio força poder e autoridade vê-lo nessa glória eu almejo por esse dia agora o que me impressiona é que eu tenho certeza de que se alguém tem uma oração efetiva essa pessoa é Jesus Cristo eu digo a vocês não há jeito de eu ser vencido quando o próprio Jesus orou por mim eu estou seguro de que as suas orações são poderosas e efetivas e que o pai vai responder as orações de Jesus eu tenho toda a certeza do mundo de que eu estarei lá para vê-lo na sua glória ele pediu isso ao pai e seguramente o pai não negará o seu pedido isso não é maravilhoso versículos 25 e 26 e eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe farei conhecer mais para que o amor com que me tens amado esteja neles você percebe é para estar em você esse amor você deve amar como ele amou ele vai colocar o seu amor em você ele vai fazer isso por você para que o amor com que me ciclo 26 ainda e eu neles esteja o cristianismo é diferente de religião porque o cristianismo é uma dinâmica é a dinâmica do autor que veio habitar dentro de mim para morar na minha vida e fazer em mim o que eu não consigo fazer por mim mesmo através do poder do Cristo ressurreto eu tenho poder para viver a vida que ele quer que eu viva e então sobre o capítulo 17 eu quero incentivá-los antes de seguir para os capítulos 18 e 19 voltem e leiam o capítulo 17 mais umas duas ou três vezes medite nele leia um verso por vez e pare e pense nele e deixe o espírito de Deus ministrar a verdade ao seu coração e permita que as palavras sejam absorvidas a oração de Jesus ao seu favor e então nós iremos para os próximos capítulos que são os 18 e 19 o capítulo 18 começa assim tendo Jesus dito isto saiu com seus discípulos para além do ribeiro de cedrão onde havia um orto então isso foi dito entre o cenáculo e o jardim antes dele chegar ao jardim do Getsemane e assim agora nós entraremos no jardim com ele e nessa experiência em direção à cruz em nosso próximo estudo que o Senhor esteja com vocês essa semana trabalhando nas suas vidas que esse seja um tempo de crescimento espiritual ao passar tempo na palavra e ao estudar e ao abrir a sua vida para Deus que o amor de Cristo possa se manifestar através de você que a alegria de Cristo seja completa em você e que a sua paz possa guardar o seu coração a sua vida a sua mente e que você possa começar a experimentar mais e mais o lindo trabalhar do Espírito de Deus na sua vida conforme ele nos conforma diariamente a imagem de Jesus Cristo então que Deus abençoe vocês e os encha do Espírito Santo os guarde em seu amor em nome de Jesus